É tão bolado! Por que em novela mexicana e no Chaves nunca se falava a versão brasileira e nome do estúdio? Não tenho ideia. Alguma decisão do Silvio Santos? Não sei, não sei. E algumas confusões, né? Porque às vezes assim, o Silvio dava uma ordem para uma determinada coisa e as pessoas entendiam que aquela ordem era para todas as coisas e às vezes era para uma só. Então como a primeira novela mexicana a ser dublada no Brasil nós recebemos uma ordem da direção nem sei se era direto do Silvio Santos da direção da casa recebemos a ordem de fazer de conta que aquela novela se passava no Brasil. Então os nomes de personagens foram trocados nomes de lugares foram trocados a cidade do México virou São Paulo Acapulco, virou Guarujá, virou Guarujá nessa novela, tá? Depois a outra coisa foi consequência disso. E assim foi. Então havia essa ordem. Como havia essa ordem para essa novela o pessoal achou que a ordem era para tudo que fosse mexicano. Por isso no Chaves existe um episódio em que eles vão para Acapulco mas eles chegam no Guarujá. Era Acapulco mas a ordem tinha sido dada de que Acapulco era Guarujá mas era só para aquela novela não era para tudo, tá? E talvez tenha sido uma ordem de não botar a versão brasileira na novela para fazer de conta que não era dublada e aí assim o que for mexicano não é para por versão brasileira tudo isso é talvez, tá? Tudo isso é é dedução mas é muito provável.